No perfil de hoje eu estou conversando com a atriz, jornalista e escritora Jaluza Barcelos. Jaluza, a gente estava falando sobre sua história, rica história inclusive, porque já estamos sabendo de coisas do fundo do baú, época de ditadura. E eu te fiz uma pergunta, qual era a sua força motriz para continuar seguindo, apesar das inúmeras dificuldades, você ainda é tão jovem, podia escolher um outro caminho. O que te movia? Pois então, é isso que eu acho mesmo, entendeu, Rogério? Eu acho que depois que essa coisinha, essa coisa da ideologia, de você fazer uma opção na vida, porque eu não acredito e acho que o grande rescaldo perverso da ditadura, especialmente na classe média intelectualizada, é justamente isso, é ter deixado como herança essa perspectiva de fazer política com o cérebro. Eu acho que política se faz com o coração. Eu acho que a miséria, a fome, o analfabetismo não pode ser dado estatístico. Tem que primeiro partir de um sentimento que sai do coração. Então, esse sentimento de que os caminhos, eu me lembro que alguns colegas de jornal me cobraram quando eu larguei o jornalismo no diário, fui fazer teatro, fiquei fazendo divulgação, que hoje chama assessoria de imprensa, durante um tempo para sobreviver. Aí eu disse, pô, mas você largou o jornalismo? Aí eu, muito militante e tal, ficava com medo de que achasse que eu estava desbundando, ou qualquer coisa do tipo. Aí eu me lembro que eu tinha uma frase, mas eu só digo aquilo que eu sinto mesmo, né? Não consigo não dizer, não consigo organizar o pensamento de uma maneira que não seja próximo do meu coração. E eu me lembro que eu dizia assim, gente, só vai mudar o veículo, entendeu? Eu agora talvez vou escrever menos, mas vou representar mais. E o homem, as questões da desigualdade, né? Porque eu era criança e falava isso, né? Por que que eu tenho e a filha do vizinho não tem? Isso é uma coisa... Então eu acho que sempre foi essa coisa da inquietação, né? Como é que você traduz e como é que você realiza o sonho de poder exercitar a sua condição de humano, se não através desse caminho das humanas, né? Que é uma redundância. Um do ladinho do outro. E aí você chega ao teatro, como? O que que te aconteceu para você decidir estudar teatro e desejar ser atriz? E que você pontuou muito bem a sua... Pontua, né? Não pontuou. Pontua muito bem a sua carreira com os seus pares, com as suas escolhas, com aquilo que você quer dizer. É. Na verdade foi isso que eu te falei no outro bloco, né? Foi uma coisa muito ligada à perseguição política, né? Veja bem, eu nunca perdi emprego porque fui presa, né? O verdade seja dito, o Globo nunca... Tem uma história do doutor Roberto Marinho que é verdade, né? Que o DOPS pediu para ele a relação dos jornalistas comunistas que ele tinha e ele mandou a relação inteira do jornal, começando por ele até os colegas dos serviços gerais, né? Então, na verdade, assim, eu nunca perdi emprego, mas eu perdi, Rogério, aquela possibilidade, aquele entusiasmo, né? De ver no outro dia a tua matéria publicada, inquietação, papapá. Era muita censura, prisão, desencanto e tal. E eu falei, bom, para não cair no reclamismo, eu vou fazer a minha segunda opção de vida. Aí eu fiz vestibular para a escola de teatro e, de novo, se repetiu a mesma história. No primeiro ano da escola, assim, primeiro semestre da escola... Você fez o Nihil? Fiz o Nihil, que na época chamava Fifi Erge, né? E no primeiro ano da escola as pessoas me disseram, você está fazendo teatro? Você largou? Porque aí eu já estava na manchete, já era a redatora da Paz e Filhos quando eu pedi demissão. E você vê, era a redatora jovem, né? Já era a redatora e tal. Estava bem na vida, jornalisticamente falando e tal. E aí eu disse, na verdade, eu vou escrever melhor sobre teatro. Eu levei seis meses para admitir que eu queria ser atriz, entendeu? Eu ficava meio em dúvida e tal. E aí pintou uma primeira peça profissional também, assim, encontrei com o Ginaldo de Souza, diretor, e falou, olha, me contaram que você está fazendo teatro, é verdade? E eu falei, é, mas não sei. Olha, eu vou viajar com uma peça do Domingos de Oliveira, estou precisando de atriz. Vai lá no Asa, não sei se você lembra do Asa, o clube Asa em Botafogo, que era da comunidade judaica, grupo ligado à esquerda da comunidade e tal. Aí eu fui lá, o Domingos estava fazendo um teste, o Domingos ainda me recebeu assim, o meu amor, hoje eu não posso dar entrevista, não. Eu falei, não, mas eu vim, eu não sabia o que dizer, né? Aí, você vai fazer teste? Eu falei, voou, o Ginaldo falou para eu vir, então, nada, voou. Aí fiz. Qual era a peça, lembras? Dinheiro para que dinheiro? Era uma adaptação do Domingos de Oliveira, do Avarento, de mulher, e eu fazia a filha do Avarento. E aí também, assim, estreiei em uma semana. E ali foi sua decisão? Então, você se entendeu que poderia responder às suas ansiedades também como atriz? É, aí eu pedi férias na Manchete, né? Assim, 30 dias. A Manchete, o Bloco me deu, né? 30 dias, a viagem era 50, de lá eu mandei um comunicado dizendo que não ia poder voltar. E quando eu voltei, pedi demissão. E aí pedi a eles se eu podia ficar fazendo freelancer, eles toparam. E aí eu fui fazer assessoria de imprensa. Aí eu fiz uma matéria com a Fernanda Montenegro, que eu já conhecia, né? De cobrir coisas para o Globo e tal. Fiz uma matéria, um freelancer, para a última hora. E aí a Fernanda me chamou para ser assessora de imprensa da companhia dela. Aí foi sopa no mel, né? Porque aí eu escrevia para teatro, divulgava teatro. Fazia teatro. Aí comecei a fazer teatro sem parar. Aí pronto, foi. Aí fui contaminando essas duas carreiras, porque na verdade, assim, também muito em função de indicação de amigos e tal, eu fui chamada um dia do nada para apresentar um programa na TV Educativa, que era ao vivo, diário. Aí eu disse, eu não posso, que eu estou fazendo teatro. Então eu te gravo o programa, não sei o que. Pronto, aí comecei uma carreira de apresentadora também. Aí pronto, aí fiquei durante anos fazendo programas na televisão, como jornalista. E teatro como atriz. E aí depois vieram os livros. Inclusive você escreveu um livro sobre Procópio, que é um livro sobre teatro, sobre a história do Procópio, e você tem um outro que eu gosto muito, que eu não sei o título. Fala aqui agora. É, que deve ser meu primeiro livro, que foi sobre o CPC da Uni, que chama CPC da Uni, Uma História de Paixão e Consciência. Uma História de Paixão e Consciência. É, esse mesmo. Eu não acredito consciência sem paixão e paixão sem consciência. Por quê? Porque são indissolúveis, né? Eu acho que não há possibilidade, pelo que eu te falei, se você realmente ama a tua espécie, né? A tua consciência vai ser derivada desse amor pela espécie, né? Que inclui uma série de valores, eu acredito nisso, não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Que perpassam questões como responsabilidade, respeito, limite, integridade, moral, ética, né? Que eu acho uma palavra-chave. Não acredito em revolucionário sem ética. Não acredito em mudança social sem respeito e limite, entendeu? Então, pode ser saudosismo, pode ser isso. Eu acho que a gente precisa urgentemente resgatar esses valores, porque, na verdade, a gente vive os tempos neoliberais e o neoliberalismo diz exatamente o contrário disso, né? O neoliberalismo diz tenha, não seja. Se você for bem-sucedido, você tem um espaço nessa sociedade, né? Eu acho que se você for um grande ser humano, aí sim que você tem um espaço. Enfim, coisas desse tipo. E aí você faz um teatro que perdura até hoje. Você continua atriz, não deixou de ser atriz mesmo escrevendo, mesmo fazendo coisas paralelas. E trabalhou e trabalha com gente muito interessante, fez peças ótimas, Jorge Dordia, você tem um Bibi Ferreira, tem uma coleção de gente bacana. Tive muita sorte, aprendi muito com esse povo todo, né? Na verdade, assim, Rogéria, esse ano eu faço 40 anos de teatro, né? Porque eu fiz vestibular para a escola de teatro em 76, em 76 eu fiz a minha primeira peça, então eu começo aí, né? Então são 40 anos. E, assim, é uma loucura que eu vou dizer, mas é verdade. Eu criei meus filhos fazendo teatro. Claro que fazendo teatro, fazendo programa de televisão, escrevendo, vendendo matéria, até porque eu sou daquela geração, assim, ou daquele perfil, né? Que gosta muito de ter coerência, né? E eu sempre achei que se tivesse pensão, ótimo. Se não tivesse, ótimo, igual. Vamos à luta. Vamos à luta. E eu criei meus dois filhos sem pensão. Como atriz, principalmente. Como atriz, principalmente. E eu te pergunto, do teatro, são 40 anos, você acabou de dizer, nesses 40 anos, o teatro mudou muito para você? Não só ideologicamente, também ideologicamente. Ai, essa pergunta é muito complicada de responder, vou te dizer por quê, porque eu falei em ética, né? E ética é uma coisa que não dá só para falar, tem que ter, né? Eu diria, sim, que eu acho que esses tempos neoliberais, eles, né? Como neoliberalismo e mercado são a mesma coisa, né? Quer dizer, tudo pelo mercado, né? Tudo em nome do mercado. E, portanto, aí o mercado passa a ser um pré-requisito e uma condição sine qua non que fica, assim, igualado à qualidade, né? Se tem mercado é porque é bom, né? Ou não. Pois é. No meu entendimento, é assim, é bom, por isso provavelmente terá mercado. Ou não, né? Porque as grandes obras de arte da história da humanidade nem sempre foram aceitas e entendidas pelos seus contemporâneos, né? E nem por isso deixaram de ser grandes obras. Então, mas o neoliberalismo te diz o contrário, né? Ele diz, se tiver mercado, é bom. Eu não compactuo com isso. Acho que, por exemplo, o teatro musical brasileiro evoluiu maravilhosamente do ponto de vista da qualidade técnica, da qualidade artística, né? Tem colegas maravilhosos que cantam, dançam, apresentam. Eu acho uma maravilha porque eu canto muito mal. Então, eu vou ver um musical, fico, assim, fascinada com os colegas. É, com os colegas que cantam maravilhosamente e tal. Eu acho lindo isso. Então, eu acho que esse viés do musical brasileiro evoluiu muito, né? Eu tenho, eu acho que essa dupla, né, do Botelho e do... Charles Miller e Cláudio Pote, eles são dois primorosos artistas, né? Que agregaram valor ao teatro musical brasileiro, ao teatro brasileiro como um todo, né? Mas eu sou mais do que Bibi e Fernanda, esse povo com quem eu tenho muito orgulho de já ter trabalhado, né? Chamam de teatro declamado, né? Eu acho lindo quando eu me falo teatro declamado, né? O texto pelo texto, a palavra pela palavra. A força da palavra. Tanto que o meu livro do Procópio chama O Mágico da Expressão porque é uma fotobiografia. Mas eu tenho um material ainda enorme, que eu pretendo lançar um outro livro, vou até conversar com a Bibi sobre isso, que chama Procópio Ferreira, O Atleta da Palavra. Porque eu acho que o ator é o atleta da palavra. Ela dizia, ela dizia, não, ela diz isso, inclusive, sempre. O meu pai era um declamador nato. Ele chegava num jantar, ele começava a falar, as pessoas paravam. Exato. Ela diz que tinha alguns trechos, então, que as pessoas até pediam. Ele chegava e dizia, fala tal coisa. Ele falava com uma desenvoltura que ele ganhava a pessoa pela palavra. Era um homem do palco. É um homem do palco, é. Homem da palavra, do recurso que o teatro te dá. E você acha que isso foi essencialmente a grande mudança desses 40 anos? Eu tenho uma coisa que me incomoda, vou te dizer o que me incomoda. Eu estou querendo voltar a fazer teatro esse ano, porque eu sei que você vai falar do livro, mas eu vou antecipar só numa coisa. Eu queria ter feito teatro o ano retrasado, mas eu estava terminando o mestrado em educação, que foi uma outra exigência que eu me fiz por uma questão política e ideológica também. E aí eu ia fazer teatro o ano passado. E eu me impus a fazer o livro, porque eu me senti com essa necessidade. Você está entendendo? Bom, e na verdade, tudo que me motiva é um pouco pela questão política e ideológica. Eu acho que você não pode perder essa perspectiva em cima daquilo que você faz. Então, tem uma coisa que me incomoda hoje no teatro, e eu quero voltar a fazer teatro esse ano, e não quero que aconteça isso com as minhas plateias. Eu não quero que as pessoas levantem para me aplaudir, a não ser que seja porque elas realmente foram tomadas. Eu fiz o espetáculo de muito sucesso. Eu fiz piaxe, por exemplo, durante um ano e meio aqui no Rio, eu não viajei porque eu estava na manchete como atriz, não como apresentadora, estava com contrato e não pude viajar. Mas nós entrávamos para agradecer o espetáculo, e o público nos aplaudia sentado. Quando a Bibi entrava, o público levantava e dizia qualidade, isso acabou hoje. Qualquer peça que você vai, as pessoas levantam. Isso eu acho que é um pouco a resposta para a tua pergunta. Eu queria ficar aí. Por que se aplaude sempre em pé? O que tem de tão maravilhoso hoje no teatro brasileiro que não tinha antigamente? Ou será que se perdeu a capacidade de aferir qualidade? Fica a pergunta. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, que é um capítulo aí sim da sua vida, eu acho que dos mais... Não vou dizer que é o melhor, porque não é, mas um dos mais bacanas, que se chama EAT, Escola de Artes Técnicas, que foi uma metodologia que você criou, que você desenvolveu e que teve resultados extraordinários. É realmente um capítulo fascinante, que deve, deveria ter um prosseguimento de alguma forma. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também no próximo bloco. Eu te convido a continuar com a gente, que eu vou fazer um pequeno intervalo com a Jalusa Barcelos, e nós voltamos já já com mais perfil para você. Não sai daí que é rapidinho. E aí A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, E aí E aí A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí